1.200 vagas em aberto no Cine e a procura ainda é grande, mas elas não são preenchidas. Por isso, a CIUB, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, chamou cerca de 50 empresas para debater o assunto junto ao núcleo de recursos humanos da associação. Essa especialista explica que existe uma soma de fatores para entender o problema. De um lado, as empresas querem mão de obra qualificada. De outro, quem procura um emprego também exige mais de salário e qualidade de trabalho. A gente tem observado que houve uma mudança no cenário, no mercado de trabalho, onde a gente tem uma grande oferta de vagas e a gente está em contrapartida vendo o número de pessoas também expressivo procurando trabalho, mas que não atendem as expectativas. As empresas em Uberlândia contrataram cerca de 95.500 pessoas nesse ano, mas também demitiram mais de 91 mil delas. Hoje, a taxa de desemprego no país gira em torno de 5,8%. Mas, para esse economista, pode ser que a situação pior nos próximos meses. Só que a gente já verifica uma tendência de aumento dessa taxa de desemprego. Nesse primeiro trimestre de 2014, em relação ao último trimestre de 2013, nós já verificamos isso. E, de fato, em algum momento vai existir esse ajuste via mercado de trabalho, já que a economia encontra-se desaquecida. Estudos mostram que parte dos desempregados no país não buscam o trabalho, mas investem em educação. No entanto, para a diretora do CINE, pode haver outro problema nesse caso, a falta de experiência de quem apenas investiu em estudos. Fala-se muito da falta de qualificação, mas aquele trabalhador que para de trabalhar e vai apenas se qualificar, quando ele retorna e tenta se inserir no mercado de trabalho, ele tem uma tamanha dificuldade, que é a falta de experiência.